A gente está no Parque de Camas Elásticas hoje para um aniversário A Victoria filha da Flávia e do Ricardo Eita! Já chega dando like no vídeo porque hoje estamos de volta no Parque de Camas Elásticas Oh yeah baby! E aí Claudete, quanto está o jogo? 0x0 A Cláudia está aqui acompanhando o jogo da Espanha contra a Alemanha Está torcendo para quem, Cláudia? Quem que você acha que eu estou torcendo? Quem será? Quem será? Gente do céu! Até porque se a Espanha ganha a Alemanha acho que está fora, né? Então a Espanha vai dar uma sacolada já já Vai subir essa rampa, Laura? É muito grande! É muito grande? Eita! Será que ela vai conseguir mesmo? Porque a meia tem borracha, a meia cola Nossa! Está subindo mesmo, olha lá! Colou! Virou a Spider Girl! A menina aranha A menina aranha Pueum, pueum, pueum Agora o Marcos vai tentar Já! Faltou velocidade! Ui! Faltou velocidade! De novo! Rápido! Ui! É velocidade! O segredo está na velocidade! Ui! O outro ali é muito alto, hein? Vai mais uma! Vai mais uma! Rápido! Rápido! Quase! Vai mais uma! Vai mais uma! Vai mais uma! E... Vai! Vai! Vai mais uma! Ui! Está faltando o último impulso só! Passe! Acho que eu tenho outro! Gol! Foi gol ou não? Fale! Foi para fora! E a Cláudia assistindo o jogo da Espanha-Alemanha com a unha do Brasil! É um coração dividido! Mostra a unha aí Cláudia! É claro que eu estou preparada para o próximo jogo, né? Porque amanhã já joga Brasil de novo, né? Conseguiu? Eu não consegui Ah, você encostou no ferro? Se prepara Ó, Marcos, três truques Velocidade, força na perna Ah, não, é a vez da Laura Boa, Laura Velocidade, força na perna Estica o braço Uh Esse foi o mais próximo até o momento Go Ih, travou O Marcos agora veio com o Henrique Aqui na sessão de cama elástica É muito grande esse espaço Olha o tamanho Tudo é cama elástica Até as paredes Muito legal, olha isso E agora eu vou mostrar Uma parte muito legal que vocês já devem conhecer Se vocês assistiram ao último vídeo No parque de camas elásticas Que é esse aqui, ó A parte de queimada Que se chama dodgeball O Marcos tá lá dentro já Deixaram ele entrar Porque tão jogando mais ou menos a idade dele Eles agrupam as pessoas mais ou menos por idade A Alemanha fez um gol Quase enfartei Impedido Nossa Acabou o primeiro tempo Acabou o primeiro tempo Eu não comentei pra vocês antes Mas a gente tá no parque de camas elásticas hoje Pra um aniversário Que é o aniversário da Vi A Victoria e a filha da Flávia E do Ricardo E o Marcos acho que foi eliminado Te acertaram, Marcos? Voltou já? Que rápido Eita, com o pé? Isso pode? Eita Tá queimada a food Eliminado, Marcos? Sim Agora entraram os adolescentes, hein? Agora vai ficar difícil 3, 2, 1, e foi Volta! Boa! Eita, a Laura tá aqui também Boa, Laura! Ela é equilibrista Ela é profissional Ah, o tubarão pegou O tubarão mordeu seu pé Vai que você consegue Falta pouco Eita Boa, Laura! Eita Campeão! é gol o que que foi isso é gol da espanha segura essa agora a Laurinha tá na fila para dar um super pulo a vez dela boa Laura Galera, tomou uma picada de mosquito no olho, né, Laura? E no braço também, ontem, ó. Tem uma aqui nesse olho, nesse braço e no cotovelo, né, Laura? Aquilo de uma vez, né? Ontem andando de bicicleta, um dia foi embora e os mosquitos começaram a atacar. Olha o nosso presente aqui. E agora é a minha face, a peperoni. Peperoni. Alright, anyone else want some pizza? Tiri, turi, turi. Tiri, turi, turi. Eu tenho que ter muita felicidade, e eu sinto da luz de vida. Vitória nova! Então como é que é? É fiki, é fiki, é fiki, é fiki, é fiki. É hora, é hora, é hora, é hora. Ate! Vitoria! Vitoria! Happy birthday to you! Obrigada, meu amor. Olha, esse é caprichado só para você. Vitoria, você gosta dos juízes aí? Não, não. Ah, eu entendo, eu entendo. E esse carro aí, Cláudia? Não, isso não é carro de festa. Sabe o que é? Isso é um carro natalino. Sim. Acabou a festa, não é mesmo, Claudete? Acabou. Vamos aproveitar o momento para agradecer a Flávia e o Ricardo pelo convite e para desejar para a Vi muitos anos de vida, muita alegria e muita saúde. 9 anos. 9 anos já, né? Velho que eu. É o quê? Velho que eu. Mais velho. Mais velho que você? Um ano. Não. 6 meses vocês têm de diferença. Já, já é o teu também, bonito. Eu sei. E eu? Faltam 6 meses. Eu vou ter 6 anos. 6 anos. E o Marcos novo? Significa que ela nasceu primeiro que eu. Isso, exatamente. Quem eu? A Vi. Eu não estou vendo vocês, espera aí. Agora? Aham. A Vi nasceu primeiro, aí depois nasceu o Marcos. Aí depois, quando o Henrique nasceu, aí passou 6 meses e você nasceu também, Laura. É. A Laura vai fazer 6 e o Marcos vai fazer 9. 9. Depois 7, depois 8, depois 9. Depois 11, depois 12, depois 13, depois 20, depois 30, depois 50. Né, Cláudia? Sem de nada. Se você chegou até aqui, lembra de deixar um like no vídeo e se inscrever no canal, obviamente, para não perder nenhum vídeo. Não é mesmo? Tá com sono, Marcos? Ok. E você, Laura? Zero. Zero? Hahaha. Brincaram muito, né? Agora sim, acho que a gente vai ficando por aqui. Um beijo. Um abraço. Fui! Fui!